Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês se lembram de mim, porque já faz algum tempo, tipo assim, 5 anos, mas o meu nome é Clara. Eu costumava ter um canal aqui que se chamava Quarteto Literário, em que eu falava sobre livros com 4... com 3 amigas minhas, Carla, Beatriz e Marina. Depois de um tempo ficamos apenas eu, Marina e Beatriz, e depois de um tempo apenas eu. Esse canal era algo que eu tinha muito carinho e que eu gostava muito de fazer, e como vocês devem estar percebendo, Geralt está voltando para o Booktube, e é algo que me deu um pouco de coragem para vir aqui e gravar esse vídeo, porque acontece que eu já tinha gravado esse vídeo sobre o meu comeback, sobre eu voltar para o Booktube, mas eu pensei, meu Deus, totalmente, completamente ridículo. Cara, eu simplesmente fiquei com muita vergonha mesmo, e fiquei muito nervosa, e pensei meio que em desistir. Mas agora eu vi outras pessoas voltando, vi o Carone voltando com o Peraí Edu, vi a Thaís Barros voltando, o Elefante Literário, o Igor Soares, e agora eu vou voltar também, porque assim, tenho que admitir que muitas coisas mudaram desde que eu tinha o canal. Eu era uma pessoa diferente da que eu sou agora, eu tinha 15 anos e agora eu tenho 21 anos. Eu lembro que eu era basicamente a fábrica de memes ambulantes do Booktube, porque eu era, sei lá, uma doida de 15 anos, eu falava nada com nada, mas eu surtava aqui sobre os livros, era uma Patrícia, era. E agora sou uma pessoa diferente, estou na faculdade. Em 5 anos, uma coisa que eu posso dizer que não mudou, que foi a minha paixão por livros e por conversar sobre livros, por trocar ideias sobre livros, e principalmente por livros young adult, livros de literatura infantil juvenil, e principalmente livros sobre fantasia. Eu realmente estava com muita vergonha de vir aqui fazer esse vídeo, e como vocês devem ter percebido, todos os vídeos do canal estão privados, não sei se vocês costumavam a me assistir, ou só vieram aqui de doido. E tem muitas pessoas agora na minha vida que não me conheciam antes, e que não participaram dessa fase, que eu fico com medo do que essas pessoas vão pensar. Mas eu resolvi trocar um foda-se pra isso, e fazer o que eu tenho vontade, e isso é voltar com o canal. Obviamente sozinha, não existe mais um quarteto literário. Tenho esses vídeos privados porque é demais, gente. Ainda mais nessa época que a gente está na internet do cancelamento. Eu fico pensando muito no que os outros vão pensar. Isso é uma coisa que a Clara do quarteto literário não pensava tanto. E eu hoje, como acho que uma adulta que talvez eu seja nessa fase da vida, que você não sabe se você é adulto, se você é adolescente, que cacete que você é, eu me importo muito, sim, com a opinião dos outros. Só que muitas pessoas têm chegado até mim me reconhecendo no Twitter, porque eu faço parte de uma comunidade de leitores no Twitter, que são os bookstans. E várias pessoas têm chegado até mim e falado que se lembram de mim, e que gostavam muito dos meus vídeos. E sei lá, cara... Resolvi voltar a passar vergonha aqui na internet, como eu fazia antes, mas eu espero que eu passe menos vergonha dessa vez, porque, gente, sério, o surto era total e generalizado. Eu ainda mantenho contato, sim, com as meninas do quarteto. Nos afastamos, sim, bastante, porque mudamos de cidade, e agora fazemos faculdades em cidades diferentes. Sei lá, gente, isso deve ser, tipo, o que acontece com basicamente todo mundo que começa alguma coisa no ensino médio, ou uma amizade, e depois isso acontece. E foi isso que aconteceu. Marinho e Beto, eles agora estão na faculdade de medicina, vocês podem imaginar, gente, eu vou ter amigas médicas. Ainda bem que a gente passou da fase do... Porque senão eu ia ficar só fazendo aqui toda hora. Eu estou estudando relações internacionais, e eu gosto muito do meu curso. Olá pra quem for do meu curso e está me assistindo. Mas aqui eu vou falar de uns livros que não tem muito a ver com os livros dos meus cursos. Mas é, eu tenho um passado obscuro, eu já fui booktuber, e hoje quero voltar a ser booktuber. Eu tive, sim, muito apoio de muitos amigos pra voltar. Mesmo assim, eu não sentia coragem suficiente pra voltar. Porque, sim, gente, hoje eu não sou mais uma garota de 15 anos que não liga pra absolutamente nada. Eu sou uma jovem adulta com muitas inseguranças, que tem, sim, muito medo da rejeição. Mas é isso aí, resolvi tentar deixar isso um pouco de lado pra voltar aqui pra produzir algum conteúdo que talvez seja divertido pra vocês. Tô bem animada pra essa nova fase. A verdade é que o booktube me proporcionou momentos incríveis e amizades maravilhosas que duram até hoje, sim. Alguns dos meus melhores amigos da vida eu tive a oportunidade de conhecer por causa do booktube. Sim, Ju, eu tô falando de você. Eu amo muito você. E agora estou aqui pra voltar de vez, talvez. Me sigam no Twitter, porque lá tem um bando de garotas doidas e maravilhosas que eu adoro, que falam sobre livros o dia inteiro. O meu user é Lonely Cares Tears. Me sigam lá, porque lá eu falo bastante sobre as minhas leituras. Bom, gente, assim meio que de última hora, eu decidi que quero participar da MLI, que é a Maratona Literária de Inverno, organizada pelo Vitor Almeida do Geek Freak. Vou deixar o vídeo de apresentação da maratona aqui embaixo. Ele organizou essa maratona com mais 26 booktubers. Eu não tô participando oficialmente, mas vou participar como inscrita. Já me inscrevi e se inscrevam também, que vai ser super legal, eu espero. Uma maratona literária, né? Nessa maratona, o que a gente vai fazer? Em duas semanas, de sábado a sábado, do dia 20, agora de junho, até 4 de julho, nós vamos tentar ler o máximo de livros que a gente puder. Mas é claro, com muitas interações, sorteios e várias coisaradas. Cada booktuber lançou um desafio diferente pra tentar tornar essa leitura mais dinâmica, mas eles não são, tipo, obrigatórios. Enfim, vejam o vídeo do Vitor que ele explica certinho. Eu vou comentar aqui agora com vocês os vídeos que eu lerei nessa maratona. Eu decidi que vou colocar 6 livros. Vamos ver se eu vou conseguir. Nem todos são um desafio, mas eu consegui colocar alguns livros nos desafios que eu gostei bastante. Mas, enfim... O primeiro livro que eu vou ler nessa maratona vai ser do desafio da Vicky, do Chiclete Violeta. Um beijo, Vicky! E ela desafiou a ler um livro escrito por uma mulher. E eu vou ler Nocturna, da Maya Motayene. Motayene, eu acho que é assim que fala o nome dela. É um livro que tá na minha lista faz tempo. Ele será o primeiro livro que eu vou ler na maratona. É um livro escrito por uma mulher. O segundo desafio que eu escolhi foi do canal Palavras Radioativas, da Reniere. Espero que eu não tenha falado o nome errado. Que é um canal que eu conheci agora, que eu gostei muito. E o desafio dela é ler um livro que tá encalhado no nosso estante. E eu decidi escolher Torre do Alvorecer, da Sarah J. Maes. Gente, eu tenho um caso muito sério com esse livro. Eu já tentei ler ele várias vezes. Pra quem não sabe, Torre do Alvorecer é o livro do Kale. Um personagem de Trono de Vidro, da Sarah J. Maes. Que é uma série maravilhosa, que eu gosto muito. Mas que eu não consegui concluir ainda. Porque precisa ler esse livro antes de ler o livro final. Que é Kingdom of Ash, Reino das Cinzas. E eu simplesmente... Eu simplesmente não quis ler. Não consegui. Não foi. Que é um livro de... Sim, sim. Bicho, é assim. Coisas que... Imagina. E ainda sobre o Kale. Que é um personagem, assim, que tem algumas... Existem controvérsias. Mas, enfim. Todo mundo fala que o livro é ótimo. Mas que você precisa ler ele pra ter a total compreensão do último livro. E eu vou ter que ler ele uma hora ou outra. Eu não posso mais agir esse momento. Então, eu decidi ler ele pra cumprir esse desafio da Palavras Radiativas. Um livro que está encalhado na minha estante. Eu espero que eu consiga, gente. Porque, sinceramente, eu tô até vendo que eu vou ficar lendo esse livro em uma semana inteira. E ver se sobrar só uma semana pra terminar de ler todos os outros livros. Eu não sou uma pessoa... Muito ansiosa, sabe? O terceiro livro que eu vou ler não é pra cumprir nenhum desafio. Mas é um livro que eu preciso ler seriamente há muito tempo. Que é Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Do Benjamin e Alire Sainz. Eu preciso ler esse livro. Então, eu o lerei. Não quero nem saber. O quarto livro, eu decidi seguir... Seguir. Fazer o desafio da Karine Leônce, do Kabuki TV. Que eu amo a Karine. Um beijo, Karine. Que é ler um livro digital. Um e-book. Decidi, então, pra cumprir o desafio da Kabuki, ler Caçadora de Dragões, da Kristen Sicarelli. Porque eu tenho um e-book. E aí, lerei o e-book. E esse é o desafio. Que eu achei um desafio fofíssimo, maravilhoso. E eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. O pessoal me fala muito bem desse livro no Twitter. O quinto livro que eu vou ler também não é de nenhum desafio. É um livro que eu decidi que também quero ler há muito tempo. Que é Cinder, o primeiro livro do The Lunar Chronicles, da Marissa Mayer. Eu quero muito ler essa série. O pessoal no Twitter também fala super bem. Tô bem ansiosa pra ler. E vou lê-lo na maratona. Se tudo der certo, né meninas? E o sexto e último livro que eu vou ler nessa maratona. Eu decidi seguir o desafio do Um Bucacolic. Que é ler o livro de um autor negro. E eu escolhi o livro O Ceifador, do Neil Shusterman. Que também é um livro que faz muito... Tô falando isso de todos os livros. Esse é um livro de fantasia que é super bem falado aí no Booktube gringo. No Twitter, em todos os lugares do mundo possíveis. E eu tô doida pra ler ele. Eu sei que eu tô meio em cima da hora com esse negócio da maratona. Mas eu espero que a gente possa curtir essa maratona juntos. Se vocês forem participar, comentem aqui embaixo o que vocês vão ler. Se vocês vão ler algum livro que eu vou ler também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Tô muito feliz em voltar. Espero que eu não tenha um acesso e desista. Eu espero que eu consiga ler todos os livros da maratona, gente. Sinceramente. Se você é novo aqui, se inscreva. Eu vou deixar o link de todos os canais dos desafios que vão ter na maratona aqui embaixo. Eu tô bem ansiosa pra conhecer esse pessoal novo. Pra refazer conexões que eu tinha com o Booktube. Eu espero que tudo isso dê certo. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Me sigam no Twitter. Vamos conversar muito por lá. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.